Olá, galera, galera, vamos focar, vamos concentrar. Professor Ivanildo, vamos curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Dado que x vezes y, x vezes y, é igual a 24, aí nós temos aqui, 8 sobre x, mais 6y, igual, isso aqui é a equação fracionária. Temos duas equações fracionárias, letras no denominador, equações fracionárias. Vamos ter que primeiro resolver a equação fracionária, certo? Montar o sistema com duas equações, e aí sim, resolver o sistema. Mas primeiro passa pelo entendimento da equação fracionária, como MMC, x, nesse denominador dessa fração, 8 sobre y. Na equação fracionária, o MMC é o produto dos denominadores, quer dizer, denominadores. Pegando, vamos falar que essa aqui é a primeira. Primeira equação aqui, certo? Certinho? Então, nós temos lá, um termo, mais, segundo termo, igualdade, terceiro termo. Ó, produto dos denominadores, x vezes y, vezes 1, x, y. Então, escreva aqui, x vezes y, x vezes y, x vezes, certo? Agora, vou dividir, certo? Pelo denominador que já existia. x, tenho x vezes y, dividido por x, ó, esse com esse sobrou o quê? Sobrou y, y vezes 8, y vezes 8, 8y, certinho? Agora, nós temos x, y, dividido por y, ó, y com y, 1, 1 vezes x, x, x vezes 6, 6x, ok? Agora, nós temos, denominador aqui é 1, não é isso? Letra dividido pelo menos vai dar letra, tudo bem? Então, x, y, agora eu tenho x, y, dividido por 1, permanece x, y, certo? x, y, vezes 3, 3, x, y, ok? Beleza, galera? Até aí, catarmos, tá? É isso aí, muito bem. É focar, concentrar, que tudo dá certo, tudo bem? Agora, vamos continuar desenvolvendo aí a nossa equação. Vamos sim, professor. E agora, mesmo denominador, igualdade, denominador comum a todos os termos, podemos esquecer aqui, vamos trabalhar com o quê? 8y mais 6x, que é igual a 3 vezes, lá no início, ó, dado que x vezes y igual a 24. Aqui, nós temos x vezes y, substitui por 24. 8y mais 6x, igual a 3 vezes 24. 8y mais 6x, é igual a 3 vezes 20, 60. 3 vezes 4, 2. 60 mais 12, 72. Então, está aqui a nossa equação simplificada, na forma mais só ela estava, certo? E agora, na forma simplificada. Então, 8y mais 6x, igual a 72. Então, essa primeira, agora, é isso aqui, né, gente? 8y mais 6x, que é igual a 72. Então, a nossa primeira, na forma simplificada, é isso aqui. Está aqui a solução, o passo a passo. Vou apagar, mas vai ficar gravada a aula. Você vê, revê, pausa, adianta, retrocede no seu tempo, mas aprenda. Tudo bem? Então, aqui, vamos apagar e organizar a próxima. A segunda equação, a segunda equação, é essa aqui, ó, segunda equação, segunda equação. Vamos organizá-la. Vamos sim. Ó, é uma equação fracionária. 2 sobre x mais 3y, igual a 1, certo? É MMC, denominadores diferentes. Qual é o MMC de uma equação fracionária? É o produto dos denominadores. x vezes y, vezes 1. x vezes y, xy, vezes 1, xy. Então, tem termo. Tem esse termo, mais esse termo, igualdade, mais esse termo. Então, são três termos, certo? x vezes y, x vezes y, x vezes y. Agora, eu tenho x vezes y, dividido por x. x vezes y, dividido por x. x com x, 1. Uma vez y, y. Sobrou y. y vezes 2. y vezes 2, 2y. Agora, nós temos x, x e y, dividido por y. Ó, y com y dá 1. Uma vez x, x. x vezes 3. 3x. 3x. Certo? Agora, nós temos, aqui o denominador é 1. x, igualdade, temos x e y, dividido por 1. Vai dar x, y. x e y, dividido por 1. Continua x vezes y. x vezes y, vezes 1. 1, vezes x, y. Certinho? Tudo bem, galera? Tudo bem. Agora, o que vai acontecer? Agora, nós temos o mesmo denominador em todos os termos. Vamos esquecê-los, certo? Vamos esquecer e trabalhar os numeradores. Trabalhar os numeradores. Como, professor? Fazendo isso aqui. 2 e y. Ó, primeiro termo. 2 e y. Mais 3x. Igualdade. 1 vezes x e y. x vezes y. Mas, lá no enunciado, lá no início, está dizendo que x vezes y é igual a 24. Então, 1 vezes 24. 1 vezes 24. 24. Então, nós temos 2y mais 3x, igual a 24. A segunda equação, na forma mais simples possível. 2 vezes y, mais 3 vezes x, igual a 24. É a nossa segunda equação. Certo? 2y mais 3x, é igual a 24. Está aqui, na forma mais simples, ok? Tudo tranquilo? Nós vamos continuar agora resolvendo o sistema. Agora sim, vamos resolver verdadeiramente o sistema. Olá, pessoal. Continuando, continuando, pessoal, a resolução. Vamos organizar as equações do sistema. Vamos sim. Vamos agora. Então, nós temos agora, primeira equação, 8y, mais 6x, mais 6x, igual a 72. Nossa segunda equação, 2y, mais 3x, 3x, que é igual a 24. Beleza? 24. Certo, professor? Mas, duas equações. Cadê o termo oposto? Primeira com a segunda. Cadê os termos opostos aí? Ora, vamos multiplicar. A segunda equação. Primeira equação, segunda equação. Vamos multiplicar vezes menos 2. Certo? Vamos multiplicar todos os termos dessa equação por menos 2. Não vai alterar. Não vai alterar. Tudo bem, gente? Não vai alterar. Por que fazendo isso? Porque aqui, ó, quando eu multiplico mais com menos, menos, 3 vezes 2, 6. Vai ficar mais 6 na primeira equação. E menos 6 na segunda equação. Opostos. Aí nós vamos anular. Vai zerar. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Vamos lá. Vamos. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6x. Ok? Igualdade. 20 mais com menos, menos. 2 vezes 24, 40. Então está aqui a nossa segunda equação. Está aqui o nosso termo oposto. Ok? Vamos organizar agora. Vamos, vamos, vamos. A primeira. 8y mais 6x, que é igual a 72. Ok? Agora, menos, menos 4, mais 8, 4y. Ok? Menos 6, mais 6, 0. 0. Igualdade. Menos 48, mais 72. Opa! Menos 48, menor modo. 72 maior. Está positivo. Então, a gente vai ficar positivo. Agora, eu tiro 48 e 72. 20 e 4. É isso? É isso, gente? 72 menos 48, 24. Vamos provar se é ou não. Vamos sim. 8, 4, 12 a 1. 5, 2, 7. Olha aí. 24. Tudo bem? Agora, eu tenho 4y, igual a 24. 4y, que é igual a 24. Opa! Princípio multiplicativo. Vou dividir esse termo, esse mesmo, por 4. Vou dividir esse mesmo por 4. E a equação também não vai se alterar. Então, eu tenho 4 dividido por 4, 1. Uma vez y, y. Uma vez y, y. 24 dividido por 4, dá 6. Y igual a 6. Pois 6 vezes 4 é 24. Beleza? Então, para y igual a 6. Professor, vamos a ele. Vamos buscá-lo. Vamos encontrá-lo agora, já. Escolha uma das equações. Há que você entender que é a mais simples, mais tranquila de se trabalhar, você substitui. Já sabemos o valor do y. Queremos o valor do x. Onde estiver y, substitui por 6. Em uma das equações. Vamos aqui. 8y. A primeira. Vamos nessa primeira equação aqui. Galera, focados, concentrados. Beleza? Beleza, professor. 8y mais 6 vezes o quê? Perdão, perdão, galera. Perdão. O y nós já temos. 8 vezes 6. Ó. 8 vezes y. Y é 6. 8 vezes 6 mais 6 vezes x. Que é igual a 72. 6 vezes 8. 8 vezes 6. 48 mais 6x é igual a 7 e 2. 72. Agora eu quero esse 48 lá no segundo membro. Certo? Termo com a letra fica no primeiro. Os números. Só números. Apenas números. Lá no 6. É igual a 72. Olha aí, ó. 6x está no primeiro, permanece. 72 está no segundo, permanece, ó. 6x é igual a 72. E esse 48? Vai lá para o segundo com o sinal trocado. Menos 48. Como assim, professor? Princípio aditivo. Adicionando a ambos os membros da equação um mesmo número. A equação não se iguala a 72 menos 48. 6x é igual a 72 menos 48. 20 e 4. Não é isso? 24. Agora, ó. Temos 6 vezes x igual a 24. 6 vezes x igual a 24. Mas aí nós falamos, isolamos o x e o que está multiplicando vai dividir. É o princípio multiplicativo. Nós vamos dividindo aqui por 6 e dividindo por 6. Quer dizer, primeiro membro, segundo membro. Dividimos pelo mesmo número. Certo? 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes x, x. Entendeu? X. E 24 dividido por 6? 24 dividido por 6 é 4. Ok? Então, nós chegamos à conclusão que o valor do y é 6 e o valor do x é 4. E como verificar esse sistema, professor? Observa a primeira equação, substitui esses valores. Ó. Deu igual, primeiro membro igual ao segundo. Esses valores são raiz, são a solução do sistema. O sistema, a segunda equação é a mesma coisa. 2 vezes y mais 3 vezes x igual a 24. Substituindo ali o x por 4 e o y por 6. Ambos os membros iguais, esses números, são raiz, são solução do sistema. Se isso não acontecer, não valem como raiz, como solução do sistema. Tudo bem? E vamos se inscrever, seguir, compartilhar, comentar. Obrigado.